Música Meus amigos da web, um grande abraço. O tema deste vídeo é Edson Mauro, o narrador que quanto mais o tempo passa, melhor ele fica. Então eu vou falar desse assunto hoje. A turma fala muito do Luiz Penito, garotão da galera, que é um baita narrador, José Carlos Araújo, que é um baita narrador, o Jota Santiago, que é um baita narrador, o Evaldo José, que é um baita narrador, mas eu tenho observado que a turma está esquecendo daquele narrador que é um dos melhores que eu já escutei na minha vida para poder narrar jogo de futebol, que é o Edson Mauro, narrador esportivo da Rádio Globo. Para quem não sabe, quando o Luiz Penito, garotão da galera, saiu da Rádio Globo e foi trabalhar na Rádio Tupi, o Edson Mauro passou a ser o primeiro narrador da Rádio Globo. Eu tenho escutado muitas narrações dele, cada dia que passa ele está narrando melhor. Então, você que só escuta a Rádio Tupi, você deve escutar, por exemplo, a Rádio Globo, porque a Rádio Globo tem um Edson Mauro aí, que é um baita narrador. Ele tem alguns bordões incríveis, igual aquele bordão. Quando a bola entra, ele fala, bingo! Tem hora que ele usa esse bordão e tem hora que não usa. Ou então, quando a bola entra, ele fala assim, como é que ele fala assim, fulano de tal é o pai da criança. Então, ele fala esse bordão também. E outros bordões incríveis que o Edson Mauro tem. O melhor bordão dele, que eu acho, é na hora da mudança do tempo do jogo, ele fala assim, marque o tempo. Então, o Edson Mauro é o tipo de narrador que, quanto mais o tempo passa, melhor ele fica para poder narrar a dicção muito boa, aquela agilidade para poder narrar o jogo. Então, por isso, para poder sair um pouco de ficar só falando de Rádio Tupi, dos grandes, baitas narradores que tem a Rádio Tupi, mas você nunca pode se esquecer do Edson Mauro, o narrador, que está há muito tempo no mercado e narra como ninguém. Eu tenho esperança que uma hora ele possa ir para a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, porque a Rádio Globo, infelizmente, do Rio de Janeiro, está acabando. As transmissões esportivas, cada vez que passa, vai enfraquecendo a equipe. Então, espero que o Edson Mauro, o narrador Edson Mauro, possa, quem sabe, ir trabalhar na Rádio Tupi, que é uma rádio que tem mais dedicação ao esporte. Então, nunca deixe de escutar as narrações do Edson Mauro na Rádio Globo do Rio de Janeiro, porque ele é um dos melhores de todos os tempos. Eu quero conversar com você que tem canal aqui no YouTube, você que é um pequeno YouTuber, eu também sou um canal pequeno nesta plataforma de vídeos. Vou te contar uma história bem rápida. Depois que eu melhorei a edição de vídeo desse canal, eu pulei de 1 mil inscritos para 12 mil inscritos, e foi bem rápido. Então, meu amigo, meu amigo, você que é um canal pequeno, igual o canal Elano Sérgio, melhore a edição de vídeo do seu canal, assim você vai ganhar mais views e mais inscritos. No primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo, eu vou deixar o link de um curso de edição de vídeo profissional. Adquire já e vamos crescer juntos nesta plataforma. Você sabia que com menos de 10 reais por mês, você pode tornar-se membro aqui do canal Elano Sérgio e ajudar esse canal a melhorar, a ter uma câmera melhor, comprar uma câmera melhor, ter uma iluminação melhor, ter um cenário melhor. E os membros do canal vão ter certas regalias que só eles vão ter como vídeos exclusivos para membros, lives exclusivos para membros. É lógico que todo o nosso conteúdo vai ficar aberto para o grande público. Mas os membros vão ter essa regalia. Então, se você puder ajudar o canal, clique na aba Seja Membro. Então, nesse vídeo aqui, eu falei sobre o Edson Mauro, um narrador que quanto mais o tempo passa, melhor ele fica. A dicção dele fica melhor, a voz dele é uma voz muito boa, tá certo? E ele é um dos melhores narradores de todos os tempos. Se você gostou do meu vídeo, deixe o seu like positivo, comente, compartilhe, espalhe esse vídeo pelas redes sociais e inscreva-se aqui no meu canal do YouTube. Inscreva-se já!